...as pontas dessa história que você viveu e que tá contando aqui, foi a sua mãe, né? Minha mãe e um tio meu que já é falecido, até João o nome dele também, famoso birro. Birro? Não sei por que birro, mas era birro o apelido dele, um cara incrível também. Quem era ele? É um cara, um tio meu que era alfaiate, ele sempre foi um cara pelas causas humanitárias, era um cara bem cisudo assim, e foi quem segurou as pontas, inclusive os filhos dele, as filhas dele, a gente foi criado tudo junto como se fôssemos irmãos. Inclusive chamo todo mundo de irmão até hoje. E a sua mãe, quem é essa figura? A manhinha, meu Deus do céu, é o motivo de tudo que aconteceu na minha vida. Qual o nome dela? Ana, Ana Lícia. É uma mulher assim, meu Deus, não é questão de dizer, ah, pai abandonou, é um clichê de vida, não. Mãinha fez o impossível se tornar possível, tá ligado? Então hoje tudo que eu posso fazer por essa mulher, eu faço. E assim, é um dos motivos, eu não vou ser hipócrita pra dizer que eu quero ficar ricão, tá ligado? Pra dar uma vida a ela assim de foda. Muito mais do que eu já fiz hoje. Primeiro cachê, inclusive, que eu fiz com a comédia, eu troquei o piso lá de casa, da casa dela, né? Sim. Tinha um bagulho, né, de família pobre, que é aquele piso que é só o cimento e ele vira camadas e camadas da cera vermelha. Sim. Esse piso vermelho que tá caindo em desuso aí, né, pelas famílias. É o vermelhão, né? Quase ninguém tá usando mais. E aí eu tinha uma raiva desse piso. Sim. Porque ele me remetia a várias lembranças ruins que eu tinha da casa e tal. E aí a gente entrou numa pilha de tipo assim, vamos reformar essa casa, vamos ressignificar essa casa. É. E aí as minhas granas todas iniciais de cachês maiores foi pra isso. Tanto que hoje a casa da minha mãe, ela é incrível assim, a gente reformou a casa e tal. E ela sempre fica nessa, né? Que até o dia desse programa eu ainda tenho essa treta desse sonho, né? Ela sempre fala, ah, guarde pra você, pro projeto da sua casa, não sei o quê. Mas eu sempre tô viabilizando e a Deus vai abençoar que eu vou comprar essa casa. Ai, mas com certeza. Vai eu sair sozinho sem avisar, desgraça de nada amanhã. Pra quando eu voltasse, ela só tava assim na porta olhando pra minha cara, aquele inventador de Harry Potter, preste a sugar minha felicidade. Ela só falava assim, quem mandou você sair sua desgraça? Passe aqui, pá, dava óbvio nas coisas, você já perdia a consciência, você já acordava em outra época, em outro dia. A mãe baiana dizem que é danada, é aquela que cuida mesmo, não é? É uma coisa peculiar, né? Uma coisa muito peculiar. Tanto que essa manhinha, esse jeito de falar, já é uma coisa que diz muito mesmo. É uma questão de amor e raiva, que ao mesmo tempo assim, a mãe pro filho, a mãe baiana, tá aqui de boa e daqui a pouco sai daqui, do nada. Ou então, acha que a gente é telepata, manda aí dentro de um local, dá referência geográfica, pegar um objeto, não fala qual é o objeto e fica chateada, porque a criança não conseguiu adivinhar o que é que ela tá pensando. E há dez minutos antes, tava ali assistindo um programa com você e rindo. E aí você não foi telepata o suficiente pra adivinhar qual é o objeto que ela quer que você pegue dentro de um cômodo que ela não exemplificou qual que é. Ela fica chateada.